O deputado Eduardo Bolsonaro acabou de anunciar nas suas redes que foi aprovado o requerimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para depoimento de Marcos Valério para que ele possa explicar as denúncias feitas em delação premiada, vazadas na Veja, sobre o financiamento do PT pelo PCC, segundo o depoimento do Marcos Valério, e mais, a ligação entre o assassinato de Celso Daniel e essa suposta relação. Segundo Eduardo Bolsonaro, estiveram ausentes dessa sessão da Comissão de Segurança Pública, PT, PSOL, Rede, PCdoB, PDT e outros partidos de esquerda. Ainda hoje tivemos a informação do deputado do PSDB, César Sampaio, que ele protocolou o período de abertura de uma CPI sobre o tema também na Câmara, sugerindo que havia aí as assinaturas mínimas necessárias para fazer tal pedido. Enquanto o mundo político se movimenta e as redes sociais abordam esse tema com bastante ênfase, a militância de redação segue bloqueando o assunto, escondendo o assunto do público. Não há uma linha sobre o vazamento dessa delação bombástica nos veículos do Grupo Globo, na Folha, no Estadão e vários outros veículos. É como se nada estivesse acontecendo. Então, temos um candidato de um partido que, inclusive, está à frente das pesquisas, cujo partido tem um longo histórico de problemas na justiça, vamos colocar assim. O sujeito estava preso e foi liberado numa canetada do Supremo. e agora surge essa gravíssima denúncia. Isso depois de uma interceptação telefônica de um dos líderes do PCC ter revelado um diálogo cabuloso nas palavras do sujeito entre o partido e o PCC. E depois de nós termos um vereador, na verdade, um parlamentar petista sendo afastado do partido em 2014 por ter ligações com o PCC e agora o seu irmão está sendo investigado em São Paulo pelo envolvimento com o PCC, numa empresa que seria usada para lavar dinheiro do crime. Já que o ex-presidente dessa empresa foi assassinado, aparentemente, a mando do PCC. E, nesse sentido, a Record, uma das poucas mídias que está abordando o caso, junto com o Veja, fez aí uma matéria sobre o tema. Vamos dar uma olhada num pequeno trecho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Segundo a investigação, Senival Moura e traficantes controlariam a Transunião. O vereador seria dono de parte da frota da empresa. Adalto seria um intermediário e responsável por dividir o dinheiro entre a facção e o vereador. Em 2020, a organização criminosa teria descoberto um desfalque milionário nas contas da Transunião. A punição de Adalto teria sido a morte. Como castigo, Senival Moura teria perdido 13 ônibus para os traficantes. Nas buscas na casa de Jair Ramos de Freitas, o cachorrão, homem apontado pela polícia como executor do assassinato de Adalto, os investigadores encontraram esta carta. A polícia acredita que ela foi escrita por um integrante da facção criminosa. O texto diz que em dezembro de 2019, a Transunião teria recebido um repasse de 17 milhões de reais, mas que o dinheiro não foi dividido. A facção teria recebido apenas 2 milhões de reais, resultando num desfalque de 15 milhões de reais. Num outro trecho da carta, consta que Adalto, identificado como finado, teria dito aos criminosos antes de ser morto que só fazia o que o cabeça branca mandava. Cabeça branca seria Senival Moura, de acordo com a investigação. A carta estava escondida debaixo da cama do filho de Jair, neste condomínio de luxo. Ela teria sido escrita 3 meses depois da morte de Adalto. A investigação acredita que o documento é um relatório de prestação de contas do crime organizado para o alto comando da facção. Desde a semana passada, Jair Ramos e Devanil Souza, suspeitos pela morte de Adalto, respondem ao processo em liberdade. A Transunião confirmou que o vereador Senival Moura já foi acionista da empresa, mas desde fevereiro de 2020 não é mais. Declarou também que não tem conhecimento de nenhum crime e está colaborando com a polícia. O diretório municipal do PT confia na versão passada pelo vereador e irá acompanhar o desenvolvimento das investigações. Veja só o absurdo. Primeiro, o sujeito foi pego numa câmera assassinando o ex-presidente dessa cooperativa de transportes e está solto, respondendo ao processo em liberdade. Isso é impressionante. Segunda coisa impressionante, o PT segue apoiando o vereador depois de surgirem tantas evidências dessa ligação dele com o grupo criminoso. O que será que tem aí? Quais são as informações que o vereador teria em relação ao partido para justificar esse tipo de postura? E o mais grave, isso demonstra que aquela versão dada por Marcos Valério sobre o financiamento de campanhas pela União com o PCC é no mínimo verossímil, já que a investigação, segundo a polícia, demonstra a utilização dessa parceria, pelo menos por conta do vereador e do seu irmão, para financiar campanhas, desde o início dos anos 2000. Então, é preciso investigar a fundo. Onde há fumaça, há fogo. E nesse caso, fumaça é o que não falta.